Salve, salve, minhocudos do meu Brasil e a natureza! Eu sou o Tomás Giroto e o vídeo de hoje improvisado aqui estava mexendo aqui na terra nos vasos e olha só quem estava no fundo do saco de terra. Um belo exemplar aqui de minhoca. Não dá pra dizer exatamente se é lombricos terrestres, né? Que é a minhoca mais tradicional, a mais comum, mas é um verdadeiro minhocão. Mas o que me chamou muita atenção nesse animal aqui é que é o seguinte. Ele tem a pele revestida por uma coisa chamada galo infernal, brincadeira, por uma coisa chamada cutícula. E essa cutícula dá só uma olhada na cor que ela fica quando reflete a luz do sol. É igual a serpente de boi arco-íris e picado sempre, igual o Mickey, que você pode ver em vários outros vídeos do canal. E esse minhocão aqui também apresenta essa iridescência. Olha só que coisa louca, né? Que legal. E se você está gostando desse vídeo, não esquece de deixar sua curtida para prestigiar o meu trabalho e também de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade animal. Minhoca são animais aí, são anelídeos, tem o corpo formado aí por vários segmentos em forma de anel, assim como a sanguessuga, olha só que legal. E são animais aí que não vão fazer mal a alguns. Se você encontrar um animal desses fora da terra, inclusive você pode ajudá-lo. Porque, como eu estava dizendo, ele tem o corpo revestido por uma cutícula. E essa cutícula, ela não é nada grossa, para perder água é muito fácil. Esse animal aqui, inclusive, ele respira pela pele. Então ele precisa estar sempre úmido para estar podendo fazer essa troca gasosa. Então se você ver uma minhoca aí fora da terra, provavelmente ela vai morrer se você não colocar ela de volta, se ela não tiver como voltar. Então coloque ela lá porque são animais fundamentais para nós. É isso mesmo. Elas oxigenam o solo, fazendo galerias aí. E também elas transformam a matéria orgânica. Elas decompõem aí os macronutrientes em micronutrientes através da sua digestão. Pois é, ela come o resto de comida e faz um cocô nutritivo, traduzindo, né? Então é muito importante aí a minhoca para o solo, para o crescimento de plantas. Consequentemente, para nós, que não somos nada sem as plantas. Elas são a base aí de tudo, né? Da nossa alimentação. Vamos colocar essa minhoca no canteiro, na minha mini horta aqui. Olha só, vamos mostrar a mini horta que temos aqui. Temos um manjericão que está bombando aqui. Olha a dona couve. A dona couve está mais alta do que eu. Bom, o resto são alguns temperinhos e o espaço aí está sendo preparado. Porque tivemos tentativa de tomate, pimentão não deu certo aí. Tivemos algumas pragas. Mas, pelo menos, ó, na parte aqui do manjericão e da couve a gente se garantiu. E o minhocão vai ajudar aqui na mini horta, tá bom? Eu espero que você tenha gostado aí desse vídeo. Um pouco diferente sobre esse animal. Tão comum, né? Que todo mundo conhece. Mas, às vezes, o pessoal tem medo, tem nojo, tem preconceito. Mata a minhoca. Na verdade, ela é um aliado e um animal inofensivo, pessoal. A minhoca é super do bem, tá certo? Então, salve, salve todos os minhoqueiros. Um salve à natureza. Eu sou o Tomás Giroto e fui!